e fala galera nós estamos aqui no festival dos papagaios Arena Califórnia o meu nome é Israel o Cruel e vamos capturar alguns papagaios aqui agora começar os trabalhos hoje vamos ver quantos papagaios que nós vamos pegar aqui hoje galera já estou vendo aqui um surequem vindo embora cheio de linha galera cheio de linha o surequem está vindo embora chepeiro bruto e violento chegou na área e aí tá bom ele no canal como é que chama como é que você chama eu já tô lá você já tá então tá bom vamos catar um aqui primeiro e aí tá bom deixa eu ver se você catou aí galera galera verdinho sureco velóster como é que é o seu nome Samuel Samuel pegou eu sei Miguel beleza eu sei Mirelle Mirelle mas você vai pescar papagaios descalço Mirelle descalço você vai pegar Mirelle vai tosar vou filmar uma tô mas tá contra o sol tá ruim ó ó só a cara dele ó a cara do bravo hein olha hoje hoje vamos catar uma pipa vou catar uma pipa pra você ver vou catar uma pipa hein galera e vem galera e vem uma nossa senhora garrei numa linha aqui e vem a pipa galera e vem a pipa e vem a pipinha a pipa não foi a pipa não foi a parada galera a pipa galera que eu ia pegar ó não teve jeito de eu pegar a pipa infelizmente eu ia capturar ela mas pegaram a parada a pipa vou entrar aqui no meio do festival de novo no meio do festival agora vem outra é outra pipa agora é uma rosa agora é uma rosa agora é uma rosa acabou embaraçando a moita de de baquiar aí galera peguei essa pipa rosa hein da hora violenta ó aí galera que pipa mais bacana que eu peguei nossa senhora eu sou violento e bruto mesmo aqui na arena Califórnia não tem quem ganha de mim não galera olha aí embaracei até minha capa aqui no meio do mato agora vamos lá galera já capturei essa pipa aqui nossa violenta e bruto no meio do festival vamos ver se eu consigo pegar mais uma aqui com a pipa na mão já estou olhando aqui as as tosadas vamos lá vamos capturar a outra em capturar a outra em galera colhendo uma rabiola só eu que tenho coragem de pegar a rabiola galera ninguém mais tem coragem de pegar a rabiola só eu só eu galera tá na mão nossa senhora bruto demais aí galera eu pego até rabiola nada passa diante dos olhos do chepeiro bruto aloprado como é seu nome você é bom mesmo aí pega pipa e braia põe no alto falou é nosso e eu sei como é que você chama calma 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 já é de casa já calma já é de casa vamos ver vamos catar mais um aqui galera o vermelhinho rasgado como é que é seu nome vitor aquele dia aqui tava com o luiz mendigo ali ah é mesmo vitão vitão do papagaizão vitão do papagaizão vamos catar mais um galera vamos aproveitar que o festival hoje tá bombando tem um tiquinho de vento vamos catar mais um vamos catar mais um galera ó fica olhando ó vem embora o branquinho galera apararam galera apararam a apararam branquinho vamos caçar outro galera vamos caçar outro a pipinha lá que eu dei o menino ó será que é possível galera pegar a mesma pipa duas vezes será que é possível é a missão de hoje vai ser essa pegar a mesma pipa duas vezes no mesmo vídeo olha lá pipa dele ó olha lá pipa galera fica olhando hein seria esse possível para essa missão missão do chepeiro pegar a mesma pipa no mesmo vídeo ninguém nunca conseguiu essa façanha galera cadê ela ali ó pegar a mesma pipa no mesmo vídeo será que é possível deixe seu like aí deixe seu comentário vamos ver nossa será que eu vou ter que ir lá no matão atrás dessa pipa e eu não tô querendo ir lá hoje olha lá ela essa pipinha tá igual um foguete tá bom pode tirar a mão eu peguei primeiro aqui na frente aí pode soltar aí aí galera o pretão que eu peguei ó aí galera ó aí ó aí o pretão aí ó aí o pretão que eu peguei galera eu perdi o foco da pipa galera ó ó ó aí ó aí ó aí ó ó um tom da linha um tosão aqui galera vamos ver se o chepeiro bruto é é bom na tosada mesmo vamos ver se o chepeiro bruto é bom na tosada aí galera vamos lá galera vamos ver aqui se eu sou bom na tosada ou não fica olhando to com esse pretinho aqui galera Ai, galera, deixa o seu comentário aí Ô, meu filho, agora eu vou tosar um aqui agora Espera só um minutinho Deixa eu pelo menos tosar um, papagai Deixa eu pelo menos tosar um aqui, galera É o pretinho maluco Quem vai entrar no pretinho maluco? Vamos ver, galera, quantos que eu vou tosar agora, hein? Você acha que eu vou tosar um e já vou embora? Como é que é? Chepeiro aloprado Ai, galera E veio um rosinha aqui Tentando, entrando em mim Agora o chepeiro tosando A pipinha que eu falei, galera A pipinha Catali rabiola dela, galera Olha lá, galera, rasguei a pipinha no meio Olha, galera Olha, galera Fica olhando Fica olhando, ó Ó, galera Ó Fica olhando, galera Deu um chicão, galera Será o de angu? Será o de angu? Mas cortei, parei, galera Cortaram o pretinho, galera Foi tudo embora Olha aí a pipinha como é que ficou Como é que é o seu nome? Pedro Pedro que pegou Pedro que pegou Essa tosada aí foi violenta, hein? Vamos pro churequinho agora Vamos catar um outro Vamos catar outro Vamos catar outro, galera Uh Uh Hoje tá bom, hein? Só tá um pouquinho sem vento Mas nós vamos aqui pro meio dos papagai Vamos lá Vamos no meio dos papagai Vamos pegar outro Aí teve alguém que queria música no canal, ó Eu não sei mexer com essas tecnologias Mas eu posso cantar pra vocês Se vocês quiserem O homem na estrada recomeça a sua vida Sua finalidade E a sua liberdade O que é que vocês acharam, hein, galera? Ó o Zuzinho, galera Ó o Zuzinho, galera Ó o Zuzinho, galera Não deu tempo de eu chegar, galera Não deu tempo de eu chegar Como é que é o seu nome? Eduardo Eduardo Menegate Acabou o vento, Eduardo Depois eu já pego o nome também Ó, mas você já tá vendo igual eu? Ó o seu tamanzão Ó o seu tamanzão Você tá maior que o chepeiro aloprado Você tá gravando Você já pegou dois laranjados? Já Deixa eu ver sua carretilha Pra eu ver se é boa Aí, galera A carretilha dele, ó Ó que top Tem até o Zap, ó Aí Você é atleticano ou cruzeirense? Atleticano Ah, galo doido, né? Galo doido Nós estamos aqui Perto da arena do galo Viu, galera Ali é onde é que Que o Atlético tá construindo o estádio Olha uma pipa bonita ali, galera Vamos pegar essa pipa Pipa verde Com a rabiolinha vermelha Pipa verde Da rabiolinha vermelha Vamos pegar ela aqui agora, galera Vamos ver aqui Se alguém vai tosar a pipa Olha lá, ó Uma pipa verde Pipa verde Oi 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 Quem tá me chamando aí? Ai, galera Pipinha Tô esperando alguém cortar ela Ó, catar a rabiola dela Ela puxou Se desvencilhou Oi Qual o nome do seu canal? Qual é o nome do seu canal? Chepeiro Aloprado Bruto e sistemático Pra você seguir meu canal Toma aqui um cartão, ó Aqui, ó Olha o cartão, galera Que eu mandei fazer Do Chepeiro Aloprado Então Escreve lá no canal Deixa o like Deixa o comentário também Se é bom Se não presta Se tá ruim Vamos ver aqui, galera O vento deu uma diminuída boa, hein? Mas nós estamos aqui na Na missão De pegar esse pipão verde Com preto Achei esse pipão verde Com preto bonito Mas acabou o vento Tá difícil aqui as tosadas, né? Tudo pode acontecer Os papagaio estando no céu Vamos ver uma aqui Que tá de braço cruzado aqui Parado na esquina Pega, papagaio Parado na esquina Tá esperando Ó o pipão Ó o pipão Que a gente tava esperando, galera Ó o pipão Que a gente tava esperando O pipão Que a gente tava esperando, galera Sem vento, galera Tá dando um esticão Sem vento no esticão Não dá certo Você que é um tosador profissional Não tosa sem vento não Que é só esticão Aí Ó um do raviolão lá, galera Um brancão Brancão do raviolão Nós estamos aqui no festival Parado na esquina E aí, São Paulino? Tá bom? Vamos pegar um rosinha Aqui, galera Vamos pegar um rosinha Aqui agora Nossa senhora Você pegou na minha frente, hein, menino? Você tá bruto demais Você tá violento Você tá violento Ah, você pegou dois Você pegou dois Hoje você tá bruto demais Igual o chepeiro aloprado Com quem que você aprendeu A pegar esses papagai? Ninguém Ninguém? Moço, mas eu tô aqui do seu lado Chepeiro aloprado Como é que você não me dá uma moral pra mim assim, né não? Então vamos na disputa Então se você pegar o terceiro Eu te dou cinco reais, valeu? Vamos ver então Só eu e o Cebar valendo Vamos ver se vai ser bom Aqui, ó Quem vem aqui em cima de nós, ó Em cima de nós, palhação, ó Pegou esse menino grande aqui Pegou na nossa frente Não foi nem eu, nem o C Hoje o treco tá bom, galera E vê o do super-homem E vê o do super-homem, galera Tá na mão Não foi eu não, galera Aqui no meio da galera Olha o tanto que tem Olha o tanto de chepeiro que tem gravando o vídeo E vem outro, galera Olha o da pipinha O da pipinha nunca vai embora Eu já tô de olho nessa pipa faz tempo Tô de olho nessa pipa faz tempo Vamos desembolar ela aqui Vamos desembolar essa pipa, galera E depois nós vamos pegar ela Você tem que fazer a serventia